Música Boituvana 2013 É meus amigos, estamos aqui no último dia do festival que teve início quarta-feira E para encerrar essa festa, o show de Fernando em Sorocaba Aô potência! Abre a porteira, foi embora, viajou, bateu na boca do baralho O trem tá corrido, não dá nem pra falar É outra parada, acentou na mão E aí, o que você tá achando da festa? Tá muito bom, hoje Fernando em Sorocaba, pra agitar a galera E aí, o que você tá achando do novo local aqui, como é que ficou? Eu tô achando bom, é melhor que o centro de eventos O único problema é que é meio longe do centro, mas ainda assim tá bom A expectativa é pro show? Pode ser muito bom Então, a festa tá sendo boa até O estruturamento da festa hoje tá melhor do que ontem Ontem tava bom, mas nem tanto E tá bem melhor que o Centro de Vez Centro de Vez era um lugar pequeno, mas assim Não aconchegava tantas pessoas Hoje tá bem melhor Estamos aqui com a Angélica Zucatelli Segunda princesa do Festival de Rodeio Boitobana 2013 E aí, como é que foi participar e ganhar como segunda princesa? Ah, foi incrível, né? Tipo, você está no meio de 72 meninas E tipo, só de ficar entre as 10 já foi demais Aí, depois foram as 10, a expectativa é... Não tem nem como explicar, meu Bom, é uma emoção grande por ganhar o curso de administração Que é um curso excelente E o Rodeio é você andar, olhar pras pessoas, cumprimentar, ser reconhecido Tirar foto com os atores É uma coisa muito boa isso E você, como é que foi? Ah, pra fazer parte da festa da cidade Portar na Boitobana Foi a gente ser um ícone do evento Por estar participando, lugar novo, tudo novo Muito top Estamos aqui com a dupla Fernando Sorocaba O que vocês estão achando de se apresentar mais uma vez na nossa cidade? Hoje estamos muito felizes Eu tenho um carinho muito grande pela região de Boituba Porque já estive na Boitubana, nessa festa, algumas vezes Assistindo como público, como telespectador Vim acompanhar diversos shows aqui Então, estar do outro lado da festa Que é trabalhando, em cima do palco Fazendo o que eu amo, que é cantar Junto com o meu parceiro, com o Fernandinho É uma grande emoção, é uma emoção muito grande A gente está muito feliz de estar aqui hoje Fernando, manda um abraço para os seus fãs de Boituva Opa, pessoal de Boituva e região Obrigado pelo carinho de sempre, viu? Obrigado pela presença de vocês A festa está linda, está lotada Não, não tem mais grande, não tem mais期待 Ou eu vou pra Madrid O seu evento precisa virar notícia A TV Boituva faz isso pra você Uma linguagem moderna e objetiva A sua mensagem sem fronteiras TV Boituva conecta você A TV Boituva